Foi a primeira vez desde fevereiro que o presidente francês Emmanuel Macron viajou para fora do país, ao fim dos meses de confinamento ditados pela epidemia de Covid-19, numa viagem cheia de significado, juntamente com o herdeiro do trono britânico, o príncipe Carlos Macron, esteve em Londres para lembrar o general de Gole e os 80 anos do histórico apelo de 18 de junho. Em reconhecimento, Macron entregou à cidade de Londres, na pessoa do príncipe, a cruz da legião de honra. Disse o presidente de Gole, tornou-se a via e o fogo da França livre e levou a chama da resistência mais alto que um farol para que este feixe de esperança desde as margens do Tamiza iluminasse todo o sol francês. Foi o homem que carregou nos braços um país que tinha perdido o fogo a partir de Londres. Graças a Londres. Num francês perfeito, o príncipe Carlos disse que a presença de Macron é um testemunho forte dos laços que unem os dois países, os dois povos e a determinação comum para que essa união perdure. Foi a 18 de junho de 1940, aos microfones da BBC, que o general de Gole apelou à resistência contra os nazis e contra a rendição aos alemães, decidida pelo governo do Marshall Petain. Nasceram aí os esforços conjuntos da Grã-Bretanha de Churchill e da facção francesa que recusou render-se, esforços que haveriam de culminar com a vitória dos aliados. Antes da partida para Londres, Macron presidiu as cerimónias evocativas do mesmo aniversário, desta vez em França. O presidente francês teve ainda tempo para uma visita ao primeiro-ministro Boris Johnson no número 10 de Downing Street.